As cobras arco-íris estão literalmente de molho. Folga durante a digestão que vai durar 15 dias. A jiboia chama a atenção pelo tamanho, mas não traz risco para ninguém. Além do susto que se pode levar se encontrar uma dessas no caminho, claro. Bom, nós mostramos as cobras que são inofensivas, mas agora nós vamos falar sobre aquelas que mais causam acidentes, como por exemplo a jararaca que está aqui nesse recinto. A Marta, que é biomédica aqui do Serpentário da PUC, vai mostrar para a gente o que faz a gente identificar quando uma cobra é venenosa. O que identificam a serpente peçonhenta é a foseta l'oreal, que é um orifício localizado entre o olho e a narina. Esse orifício é um órgão termorreceptor e permite que a cobra perceba a variação de temperatura no ambiente. Ela consegue, por exemplo, perceber a aproximação de um animal de sangue quente, pode ser predador ou presa. Formato da cabeça, formato triangular, também é uma característica? É uma característica que pode ajudar a identificação, mas ela não é uma característica que fecha o assunto, porque a jibói, por exemplo, tem a cabeça triangular e não tem a foseta l'oreal. Então, se a cobra tem foseta l'oreal e cabeça triangular, com certeza é uma serpente peçonhenta. Agora, enquanto a gente caminha aqui para mostrar a cascavel, vou falar mais um pouquinho a respeito da jararaca. Ela causa muitos acidentes porque são as que mais procuram agora lugares quentes para se abrigar no período do frigo. Elas gostam de locais que tenham muito entulho, tijolos, madeira. Portanto, é importante que as pessoas limpem esses lugares para que não atraiam essas cobras. Essa que nós temos aqui é bem perigosa, que é a cascavel. Depois que a pessoa é picada, qual é o tempo máximo que ela tem que procurar o seu corpo? O ideal é que a pessoa esteja medicada através do sono antiofítico até duas horas depois do envenenamento no máximo. Em tempos de chuva e frio, é muito comum as cobras buscarem abrigo. Em Anápolis, isso vem acontecendo muito nas casas. Já aqui em Goiânia, essa coral foi encontrada numa fábrica de calçados no setor Urias Magalhães. Nessa sala, o técnico do laboratório do Serpentário da PUC tirou outra das 500 cobras que vivem aqui. O barulho do chocalho apavora e eu aviso que o perigo está por perto. Toda vez que a gente fala nesse tipo de animal, as pessoas sentem muita curiosidade. Eu, claro, não sou diferente. Eu pedi para o João, para ele e um outro colega aqui do laboratório, eles segurarem essa cascavel, justamente porque eu queria ver como é que é esse animal. Olha aí, à medida que eu toco, olha como ela fica brava e como ela balança o chocalho. Vou até colocar aqui. Agora, o que é importante dizer é que, em casa, as pessoas nunca devem fazer isso que eu estou fazendo aqui. Lembrando, mais uma vez, que eles são pessoas totalmente capacitadas para isso. Agora, João, o que eu queria saber, quando a gente encontra uma cobra dessa, onde não tem corpo de bombeiros, não tem ninguém especialista para poder retirar, o que a gente tem que fazer? Bem, o procedimento é aquele que eu havia dito. Você conseguir, quando você encontrar um bicho desse no quintal ou dentro de casa, lá no sítio, na fazenda, manter a calma e a distância do bicho, por segurança. E conseguir um avaro, um bastão de dois metros e poucos, com a furquilha na ponta, aí você consegue pegar esse bicho e colocar numa mata, num lugar mais seguro para elas e para nós. Continuando a falar de cascavel, essa é uma espécie rara, é uma albina, mas tão venenosa quanto a outra. Mas o veneno, para fazer o soro antiofídico, é retirado, na maioria das vezes, da jararaca. A Marta vai demonstrar uma extração. O veneno passa por um processamento de secagem e filtragem para a produção do soro. 2 miligramas desse veneno é injetado no cavalo para a produção do soro, que os soros são anticorpos de equinos. Ou seja, essa quantidade aqui daria bastante soro. Aqui, quando terminar de secar, deve ter pelo menos uns 50 miligramas. Apesar de hoje se ter muitos recursos para tratar picadas de serpentes, o bom mesmo é manter distância desses animais, que apesar de perigosos, não se pode negar que fascinam muito. O que é 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 que é